ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Inverno amazônico, chuva atinge várias áreas de Manaus e deixa o trânsito lento nas principais vias da cidade. Em Manicoré, incêndio atinge quatro embarcações e deixa duas pessoas feridas. Em Labria, sete homens armados invadem a agência bancária e fogem em dois carros com sete reféns. Novos defensores públicos fazem curso para assumir municípios do interior do estado. Cerca de 30 denúncias de maus tratos são registradas todos os dias pelos conselhos tutelares da capital. E ainda, Jogos Radicais movimentam Ponta Negra com 300 atletas. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já começou. Olá, a chuva que começou na madrugada de hoje deixou o trânsito lento em várias áreas da cidade. Segundo o CIPAM, até o início da tarde choveu 23 milímetros, índice considerado normal para esta época do ano, o chamado inverno amazônico. Este senhor esperou em casa quase duas horas a chuva passar, mas não teve jeito. Muita chuva, né? Desde uma hora da manhã que está chovendo. A gente está aqui meio no sofoco. Pela manhã, trânsito lento em várias avenidas e ruas da capital. Este trecho da Tefé, no Japiim, zona sul de Manaus, ficou alagado. Carros e ônibus tiveram dificuldades de passar pelo local. Na rua 10 de julho, no centro, uma árvore caiu. O tronco precisou ser cortado para a via poder ser liberada. Segundo o Instituto de Meteorologia, chuvas como esta são comuns nessa época do ano. Esse seria o início do inverno amazônico. Apesar da forte chuva de hoje, a Defesa Civil do município registrou uma ocorrência na Zona Leste pela manhã. É, mas a Defesa Civil já se prepara para os próximos dias de muita chuva. A repórter Mayara Rocha tem mais informações ao vivo. Muito boa tarde, Mayara. Olá, Marcela. Muito boa tarde para você. E olha, pelo visto, vai continuar chovendo bastante agora em novembro. De acordo com o CIPAM, a previsão para este mês é de 190 milímetros. A notícia boa é que a temperatura vai ficar mais amena em torno de 27 graus. E pensando nesse inverno amazônico, a Defesa Civil começou os trabalhos mais cedo. Quatro pluviômetros foram instalados na cidade para fazer a medição da chuva. Inclusive, equipamento esse que já foi mostrado aqui no Jornal em Tempo, que vai falar mais sobre esse assunto para a gente, é o Cleodivan Menezes. Ele que é chefe de divisão da Defesa Civil. Cleodivan, explica para a gente então. Esse equipamento veio para auxiliar o trabalho de vocês agora nessas áreas alagadas também na cidade, né? Positivo. Esse equipamento foi recebido agora, recente, pelo CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres. Nós recebemos esse pluviômetro para nós fazermos as medições do volume de água e cruzarmos junto com as ocorrências que nós recebemos no 99. Temos a parceria com as rádios comunitárias e também com as próprias comunidades que nós estamos cadastradas dentro do nosso trabalho do NUPDEC. São os Núcleos de Proteção e Defesa Civil. E como é que é feito esse trabalho, esse levantamento? Os dados ficam computadorizados nesse aparelho? A população também pode ajudar? Sim, a população pode ajudar através dos núcleos de proteção, que todos esses pluviômetros vão ser instalados nesses pontos das comunidades e através dessas informações nós vamos cruzar junto com o espaço de tempo e dentro do volume de água e nós vamos poder lançar, divulgar através das rádios comunitárias, podendo fazer um trabalho de prevenção. E nesses primeiros quatro dias de novembro, com o auxílio do pluviômetro, já dá para identificar as áreas alagadas na cidade? Sim, não somente pelo pluviômetro, porque nós temos também o nosso sistema de defesa civil, que é o nosso 99 central de atendimento, nós temos locais prévios já identificados e nós temos aí todos esses pontos catalogados e informados inclusive aos órgãos de limpeza pública, ao órgão de infraestrutura ou a todos os órgãos envolvidos dentro dessa área de riscos. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. Marcela, e a ideia é que até o fim deste mês mais seis pluviômetros sejam instalados na cidade. Agora você confere a previsão do tempo para amanhã aqui na capital e em outros estados também. Confira. Em Manaus, a terça-feira vai ser de tempo encoberto, anublado, com pancadas de chuva em áreas isoladas, mínima de 24 e máxima de 34 graus. Em Fonte Boa, Codajás e Amatural, o tempo vai ser nublado com pancadas de chuva, mínima de 21 e máxima de 35 graus. O incêndio na manhã de hoje atingiu quatro embarcações no porto de Manicoré, a 390 quilômetros da capital. Duas pessoas ficaram feridas quando tentavam apagar as chamas. Uma foi encaminhada ao hospital da cidade e outra transferida para um pronto-socorro aqui da capital. O fogo teria começado na popa de um barco e depois se alastrado para os três flutuantes. Uma equipe da Polícia Civil vai ao município para investigar se o incêndio foi criminoso. Em nota, a Marinha informou que uma perícia vai ser realizada no porto antigo de Manicoré para investigar o caso. Em instantes, novos defensores fazem treinamento para assumirem postos no interior do Amazonas. E mais, índios invadem a sede da FUNAI para pedir a exoneração do coordenador regional. Nós voltamos já. E mais, índios invadem a ser realizada no porto antigo de Manicoré.